E a polícia investiga um homicídio na cidade de Caçador. O crime foi na noite de ontem, na área central. Um homem acabou sendo executado a tiros na hora que manobrava um carro. A Lara Santos e o Zé Adriano fazem aí uma retrospectiva desse crime. E os detalhes você acompanha agora. O homem de 43 anos foi morto com cinco disparos de arma de fogo calibre .22. Ele fazia o transporte de universitários da cidade de Lebon Regis aqui para Caçador. Mas quem vai nos trazer mais informações sobre esse caso é o Tenente Zimmermann. Tenente, já temos um suspeito desse caso? Bom dia. Ontem, um pouco mais tarde das sete horas, passado um pouco das sete, houve essa ocorrência, ligaram no Copom e foi desvocada uma guarnição. Chegando aqui, o homem que teria sido alvejado já tinha ido para o hospital. Então, ele não teve o óbito no local e foi para o hospital. E aí, as guarnições começaram a divergenciar, procurar, verificar informações, alguma testemunha, câmera, circuito interno de segurança. E chegamos a um suspeito. E esse suspeito, a gente trabalhou essas informações e fomos à procura desse suspeito. Porém, sem êxito até agora, não conseguimos vocalizar. A informação que a gente tem é que ele trabalha com ônibus, e nesse dia ele estava com um veículo menor, aparentemente tinha menos alunos, né, para ele trazer e ele estava com esse veículo menor. Ele recebeu esses tiros e ele tentou se socorrer, tentou sair do veículo e pedir ajuda. Porém, também não conseguiu, ele caiu ao chão ali e não conseguiu ajuda, né. Então, agora as buscas pelo suspeito estão sendo realizadas pela Polícia Civil. As investigações vão continuar? Isso, passamos agora como o caso passa para a Polícia Civil, né, que continua com aquele suspeito ou vai ouvir mais pessoas divergenciar, procurar filmagens, esse tipo de coisa, para seguir com as investigações até que a gente consiga encontrar. Essas, então, são as informações aqui do Meio Oeste catarinense deste homicídio que movimentou a noite de ontem, quinta-feira, aqui em Caçador.